Caché Por que? Caché O que você quer, Nora? Caché O que você quer, Nora? Caché É louco É? Você gosta de caché? Gosta de caché? Gosta de caché É? Espera para esfriar que está quente Calma, você quer esfriar? Sim Por que? Acabou? O que você quer, então? Não quero Quanto, pai, você quer, então? Caché Você quer café, Pia? Está quente? Esfriu, papo Esfriu já? Não, devagarzinho Papai, papai É louco O que? Está delícia Está delícia, caché? Vai esfriar, está quente Está quente Está quente Esfriu, então Esfriu Devagar Não pode tomar muito café Hummm Hummm Está o que? Caché Mas o que é que está o café? Caché Mas o que é que está? Quanto, pai, o que é que está? Caché 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 Hummm, o que? O que é que está esse aqui? Caché Caché Está gostoso? Caché Que delícia Olha aqui, mamãe Então, fala então Fala então Fala então, delícia Está belícia Está belícia Está belícia, caché É Espera, pai, segura para você Vai Chega, né? De café, acabou? Hummm Fala então Hummm Acabou o caché do pai Está gostoso o café? Está gostoso? Está gostoso? Está o que o café? Delícia? Hummm 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 Que delícia de caché Até o beijo do pai também Beijo do pai também Beijo, beijo do pai Tchau Tchau